Na luta pela família, na luta pelos meus niggas, só Deus pra abençoar Na luta pelos meus niggas, na luta pela família, só Deus pra abençoar Na luta pela família, na luta pelos meus niggas, só Deus pra abençoar Na luta pelos meus niggas, na luta pela família, só Deus pra abençoar Vou a luta todos os dias, pra pôr o pão da minha cozinha Focado no org, me sinto feliz vendo os putos com muita alegria Trabalho duro noite e dia, o queixo vem da minha poesia Vindo nada quem diria, aos poucos eu escrevo meu nome no game Conquisto o meu espaço, vem também, paro umas reiras, ofem bem Foca, mas sendo o teu org, deixa tua inveja de lado, mostra o teu forte Existo bastante, acredito em mim, tudo é nas camas e eu vou conseguir Deus abençoa quem cedo madruga, não faz sentido um gajo dormir Na luta pela família, na luta pelos meus niggas, só Deus pra abençoar Na luta pelos meus niggas, só Deus pra abençoar Na luta pela família, na luta pelos meus niggas, só Deus pra abençoar Na luta pelos meus niggas, na luta pela família, só Deus pra abençoar Meu Deus, obrigado por tudo, os manos e manas que apoiam o circuito, muito obrigado por tudo É por vocês que eu não paro, estão a levar meu trabalho E hoje eu não esqueço de tudo que fazem por mim, bem muito distante vocês estão aqui Nunca esqueceram de mim, nunca esqueceram de mim Em nome do pai, do filho, do espírito santo Deus me disse filho, vai às ruas Não desista, a luta continua Na luta pela família, na luta pelos meus niggas, só Deus pra abençoar Na luta pelos meus niggas, na luta pela família, só Deus pra abençoar Na luta pela família, na luta pelos meus niggas, só Deus pra abençoar Na luta pelos meus niggas, na luta pela família, só Deus pra abençoar Na luta pelos meus niggas, só Deus pra abençoar